Água mais forte lá, e essa água vem sendo trazida para a Grande São Paulo e chega à região metropolitana, chega ali via Guarulhos, chega ao Rio Tietê, por isso é que o leito do rio sobe tanto. Aí, esse ponto onde a Bruna está, a Ponte das Bandeiras, na Marginal, a gente está vendo a ponte, na Marginal é um ponto absolutamente tradicional de alagamentos em São Paulo. A gente vai sair da Marginal agora e vai para um outro ponto da cidade com a Carla Chaves agora.